Oieee! Bom dia meu povo lindo! Mais um episódio do nosso vlog em... Em Buds! Em Buds! Em Buds! Em Ohio! Exatamente! Hoje uma experiência de perda de vidrindade. Thumb Echuris! Anna Caroline e Marifer... Marifer já fez isso antes, que é o Mergulho! Eu quero saber o seguinte, Thumb Echuris, você está com medo? Fala, viu? Tampou com cabreira. Cabreira? Por que cabreira? O mergulho de hoje é com cilindro, mas eu já mergulhei só com snorkel. Só snorkel? Mas hoje é cilindré que... Não foi uma experiência muito legal. Então estamos cá hoje para renovar, ressignificar, substituir... A Nathami tem as palavras delas, não é ressignificar. É ressignificar com V. Exatamente! Então hoje vai ser assim... Quero mergulhar nas profundezas! E será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Marifer, você está com medo? Não! Está nem aí? Farou do Brasil? Está segura? Muito bem! E você, Caroline? Segura? Um pouco. Um pouco de medo? Um pouco de medo, um pouco de empolgação, né? E tudo! É isso, meu povo lindo! Primeira vez de Itami Júri e Ana Caroline em um mergulho profissional nas profundezas do Mar Sem Fim. E nós vamos acompanhar tudo, esperamos que na volta elas estejam aqui, sãs e salvas. Muita gente, mergulhar nesse tibu é emoção! Música Vou fazer um videozinho, só para entrar... Editor, bota a música aí de arraia! Uuuu! Gostei muito! Gente, é o seguinte, acabamos de chegar aqui na agência de viagens, né? De viagens nacionais... Fiquei imaginando... Está escrito ali, amor! Está escrito ali, viagens nacionais e internacionais. Eu fiquei imaginando, eles mergulham aqui em Bússio, saem lá em... não sei se não passei, fiquei em Cancun. Entendeu? É o seguinte, estamos aqui revoltadas, porque eu, Carolina, Anathamiel e Marifer fizemos um cooler caprichado, recheado, cheio de coisas, o melhor, do bom e do melhor. Comprei até a cerveja importada. E aí, qual foi a coisa? Não pode levar. Não pode entrar no barco com cerveja, com cooler, com nada. Malemar uma aguinha. Fazer hippie, né? Hippie! Hippie! Morte do Senhor Péu! Aqui é uma publi, as três paradas em frente do Aqua World. Aqua World! Aqua World! A experiência que faltava na sua vida chegou. Ah! Na minha, querida, senão nasce de vocês. Nathami, fica aqui do lado, você está parecida com o cara com esse óculos, ó. Fica aqui. Olha que gracinha, aparente. A Nathami está no look, perfeito, perfeito para mergulhar. Você acha que você vai pegar uma tartaruga, amor? Uma tartaruga e um tubarão bebê. Uma tartaruga e um tubarão bebê. É aqui, gente. Quem quiser, a agência esse Aqua World, um preço incrível, porque tem uns por aí que são abusivos, mais de 300 reais. Aqui não, aqui o preço é justo, cabe no seu bolso e também no seu coração. Gente, até o lugar aí do mergulho é rala-peito, rala-pé, a pé. Também aproveitou o momento que a maior business girl está vendendo chapéu da Nundinder aqui, ó. Botou uns 3, 4 na cabeça e já vendi uns 5 aqui. Estamos lucrando, família! Galera, informação muito importante. Tem que sempre trazer 10 reais cada um, porque aqui na bilheteria, você vai no CAIS, ó, você precisa comprar seu bilhete e é só no Dindim, belê? Diquinha das boas pra quem só fica fazendo pix e cartãozinho. Eita, a gente hoje já tá com o passo e do sucesso na mão. Gente, que linda! Vê, ó, o medo que eu tô desse mergulho passa com essa cena aqui, que linda! Dançando, eu vou passar cerol na mão no CAIS, no pier. E aqui, mulher dançarina! Vamos ver! Olha, o barco tá indo sem a gente. Gente, seguinte, a Isa, ela é acompanhante, né? Ela não vai mergulhar, mas assim, de repente, ela subiu com a roupa, os brincos tudo, os colar tudo. ninguém ainda percebeu que ela tá que ela é invasora. Acho que não vão perceber, gente. O importante é a confiança, você fingir que tá vindo no meio do negócio. Exatamente, ela simplesmente pegou a roupa dela de mergulho, que ela não vai mergulhar, e vestiu. E é isso, gente. Agora ela tá aqui. Porque ela quer tirar fotos. Gente, eu não perdi o suporto por nada. Você tá se sentindo mergulhando? Vou tirar a escova dive. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Douglas. Que bacana. Eu fiquei responsável por passar a aula pra vocês hoje. Beleza? Beleza. Mas de antemão, vamos todo mundo bater uma palma que é aniversário da minha colega. Uhuuu! Gente, acho engraçado, né? A pessoa quer tanto usar uma roupinha de mergulho que já botou até o negócio de banhar. Olha lá. Eu quero uma dessa. Ai! Meu beijo! Meu beijo! Meu beijo! Meu beijo! Meu beijo! Amor, fala o que você quer fazer. O que você quer fazer? Dançar? Eu quero fazer uma dança. Vai, amor. Faz. A Carolina não vai acompanhar, não? Não. Então faz, amor. Faz. Não, vou fazer. Amor, agora. Dança pra gente, pro nosso canal, Natami. Aqui, ó. Tá. 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 Sabe o que é isso, amor? Nossa! É a dança do sucesso! Amor, você viu o nome do barraco? Tá. Beleza Natiza. Beleza Natiza. Beleza Natiza. Mostra, Ana. Quero ver. Acho o erro, gente. Amor, você fez o nome? O que você falou pra ela, amigo? Vai comer na moça, né? Gente, olha. Tá legal. É a boca, não. É a boca, não. É a boca. É a boca. É a boca. Tá com fome, né, amor? É a boca. É a boca. Gente, as chuchucas estão aqui se preparando. Nathalie fazendo seu treinamento de respiration. Carolina já botando o look completo aqui. Que elas vão se jogar literalmente. Ó. Olha. Parece até que são escova dive profissional. Nossa, é louco. A primeira pessoa que vai se jogar é Marifé. Marifé vai se jogar. Um, dois, três. Vamos ver a sua capacidade em andar de pé de pato. É normal, meus cascos? É. É. É muito forte. É normal, parecia que ainda vai pra pessoa. É. É. Como assim, Nathalie? Quantos quilos pede esse negócio aí, moça? 15 quilos. 15? Ah, então foi. Vai pegar. É só que tem amigas que ela tá doido. Senhora. Uma senhora com dor nas costas. Dá o que? A sua esposa, rapaz. Esposete, chucha. Isso aí? Ai, ai, ai. Ai, tami chures. Pera aí, amor. Pera aí que eu vou fazer com essa outra câmera aqui pra fazer o outro vídeo. Ainda tá com medo, amor? Será? Aqui, aqui, aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Espera, mas quando cai no botão, não. Não, vai, amor. Você tá boionando, tá? Vai, amor. Ai, meu Deus, tô com a caída aqui, gente. Tô com a caída aqui. Vou aproveitar isso aqui. Vai, amor. Um, dois, três. Eita, que se jogou ali, gente. E aí, amor? Tá com medo? Quê? Mas já, amor? Mas já quase morreu? Escandalosa. Vai com tudo, Samy, chore. Vixe. Olha lá, olha lá, olha lá. A Samy deve estar desesperada com esse negócio de respirar, gente. Ela morre de medo. Tudo que acontece se ela falar que tá faltando o ar. Eu quero ver essa mulher respirar pela boca. Eu quero ver. Vamos ver se a gente percebe algum... Algum... Alguma expressão de desespero, né? De desespero, gente. Olha lá, olha lá. Tá treinando. Tá respirando. Com certeza. Inclusive você que tá aí, ó. Quem não se inscreveu no canal ainda, mete um like. Desce o dedão. Desce o dedada. Olha lá, olha lá, olha lá. Se inscreve. Compartilha, comenta. Vem com nós, família colorida. Olha lá, olha lá, olha lá. Mergulhou, mergulhou. Batizou, batizou. Se jogou. Carolina tá seguindo. Eu tô sentindo uma falta de ar lascada. Já falou, não sei não. Não sei não. Ainda bem que eu tinha certeza que o meu era não mesmo. Sumiu, não sei nem onde ela tá de quente. Matheus, sumiu no mapa. Não sei onde ela tá. Já já a gente vai saber a experiência de cada um. Mas Carolina, vocês só vão saber no final. Se ela foi, se ela não ficou. Mas vai spoiler, ó. Tá tentando. Será que vai, gente? Comenta aí. Ó, quem eu achei ali. Chore. Gente, será que ela desistiu? Olha lá ela. Será que ela desistiu ou não? Ah, Natami. Muita conversinha longe do barco, hein. Volta pra cá, Natami. Tá longe. Ai, gente. Até pra ele foca aqui. Meu terra não erudiu. Foca lá. Que que é isso? Joga em cima dela lá. Sai, 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 sai. Volta aqui, Naturi. Sai para as pedras. Misericórdia. Volta. Volta. Gruda. Gente, alguém tem que buscar. Pelo amor de Deus. Vou lá. Vou lá atrás da mulher. Eu vou jogar no mar. Vou pular. Gente, vou dar spoiler. Vou dar spoiler sim, ó. Cacau. Cacauzeira. Venceu o medo da respiração. Se jogou. Tá ali, ó. Tá vendo, ó. O pé de pato já tá imerso. Enquanto o Marifer, Maria Fernanda, deve estar 10 metros abaixo. Porque ela sumiu desde a hora que foi. Não voltou nunca mais. Vai ter fotos lindas, com certeza. E ali, ó. Cacauzeira tá aqui. Gente, já viu o pé de pato. E na Thumbie Tourist também, gente. Se jogou, mergulhou. Tá lá em algum lugar desse oceano. Gente, a Carolina tá uma ensadaiada com esse instrutor. E me fez pensar o que a Natame tá conversando com ela. Gente, me dá nem... Olha lá a Natame. Longe. Numa papiação. Não tô entendendo por que a Natame foi tão longe. Vou mostrar aqui. Ó, ó onde tá a Natame. Não dá nem pra vocês verem a cabecinha dela. Ó, a Carolina tá aqui. Carolina aqui, ó. Ó, Carolina. E olha a Natame lá no fundo. Só vejo a cabeça dela e do instrutor. Longe, 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 longe. Tá muito intimidade pro meu gosto, hein. Agora eu tô um pouquinho mais tranquila, gente. Já tava aqui nervosa. Já tava tendo a pegar a Natame pelos cabelos e tirar dessa água. Olha lá, já tá voltando. Já percebeu que eu tô nervosa. Tá voltando, tá voltando. Tá sentindo, sabe? Nossa conexão é esse. Ah! Gente, olha quem voltou! Marifé, você sumiu! Vai encontrar a Natanarama lá em baixo. Mentira! Vocês tiraram fotinhas juntas? Tiramos! Ah, mentira! Nossa, que tão... Mentira! Não! Foi Mara? Foi Censa? A Carol, a gente achou que ela não ia. Porque ela falou que não ia. Foi. Mentira! Foi. Vamos ver se ela gostou agora. Basta saber disso. Tomara que vejam mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah lá, é engraçado. Não tá me procurando, né? Não sentiu falta, né, Natan? Não tá nem me procurando. Engraçado essas coisas. Só me enxurra isso. Amor! Eu gostei lá de intimidade. Amor, você gostou? Eu gostei ela inteira. Inteira, ainda vendo? Senão você sabe, né? Você é quem não ia viver inteiro. Amor, você tirou foto com a Marifé? Não foi a Marifé. Amor do céu. Como é que veio a tartaruga? Não vi. Eu vi! Eu vi! Fernanda, você merece. Você foi a única do passeio inteiro, Marifé. Foi que veio a tartaruga. Tartaruga te escolheu, Fernanda. Você vai ter sorte na vida, no amor, no dinheiro e tudo. Natan, me gostou? Eu amei. Você amou, Natan? Gente, ela amou. Que isso, hein? Olha lá, olha lá. Meu Deus. Espera aí. Como é que é, amor? Como é que é? Ele falou que eu bati o recorde de coragem. Ah, amor. Agora eu sei o que você estava fazendo lá, passando a lábia nele pra ele mentir, né? 15 metros de um dia, as pessoas só chegam a 12. Engraçado que ninguém pode... Que o máximo é 10, né? É. Eu vou morar, vou achar petróleo. Não. Viu? Achei até petróleo no fundo, hein? Daqui a pouco a gente vai mandar um RV lá pro barco. Mas e aí? A experiência do eu sou ouvidinho? Gente, eu vi três tubarão. Eu vi três tubarão. Fernanda, para de mentir. Você viu tubarão? Fernanda, se você tivesse visto tubarão, você teria falado. Nós ouvimos o tubarão. Ele tem que lembrar o relato. Ele tem que falar. Eu quero entender por que você está em seguida aqui. Aham. Isso é, não é? Não, porque alguém tinha que ficar aqui pra filmar, entendeu, Felipe? Era eu. Não, o Xuxa não sabe. O Xuxa não passou no té. Oi. Quantos tubarões a gente viu? Três tubarões. Foi? Três. Ah, será, gente? Será? Você viu, Fernanda? Então por que você só falou da tartaruga? Não, porque eu vi a tartaruga e o tubarão. Cacauzeira chegando, Cacauzeira chegando, superou todas as expectativas, se jogou, superou todos os seus limites, traumas. Carolis, você arrasou, Migueletes. Uhul. Mentira, você tirou. Arrasou, tirou foto com o Turtle e tudo? Você tirou. Mentira, é bom que a gente apareceu, a gente tinha a melhor linha. A Fernanda é cada ideia. As ideias da Fernanda, gente. Cacau, e aí? Muito medo? Deu medo? Eu não. Mas e aí, como é que foi a superação? Eu sofri. Mas o que você dá a dica pra quem tem medo? Vai. Só vai, se joga, respira. Tá com bom, muito torno. Muito paciente. Muito paciente. Igual esse showman aí, que deu a aula pra nós. Que super fulgasse. Ah, é? Uhul, Douglas. Arrasou, parabéns. Equipe maravilhosa do Aqua World. Ai, ai, assim, entre mortos e feridos, todos se salvaram. E, amor, dá o seu depoimento sobre a Aqua World. Sensacional, hein? A o quê? A Aqua World. A empresa. A gente falou que só ia falar depois que passasse. Exatamente. A gente primeiro vive pra depois passar aqui pra vocês, né? Porque eu não vou admitir, não. Gente, a paciência dos instrutores é uma coisa que a gente precisa ressaltar. A paciência, o carisma. Eles são super engraçados. Super queridos. Então, essa é uma coisa que nos ganhou, né, gente? Ganhou. Elas amaram. E, gente, o preço. O melhor aqui de Arraial. Pode se jogar. Sensacional. Amamos. E você que tem vontade de ir, vá. Se jogue. Se tiver medo, insista. Não é o meu caso. Mas eu apoio todos vocês aí, né? No caso da Isa, não é medo. A gente vai ficar em crescer. Porque eu fiquei na trama. É, realmente, sabe? Eu fiquei com medo de não lembrar dos sinais, essas coisas todas. Mas... Pra completar, dedada no sininho. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Fazer essa família crescer aí. Tchau.